Fala galera, ligado no canal do Superluta, Aslaerte Viana na área. Quando em maio de 2014, até então, o TJ de Lachau foi escalado para enfrentar Renan Barão pelo título dos Galos, e nas casas de apostas era Zebra na proporção de 9 para 1, acredito que a maioria de todos nós, incluo nessa lista, achava que ele seria apenas mais uma das vítimas do até então imbatível e embalado campeão que na época vinha de incríveis 32 vitórias consecutivas e era apontado por Dana White como o melhor lutador peso por peso do mundo. Acontece que o TJ não só surpreendeu, mas sim chocou o planeta inteiro. Aplicou uma das maiores surras que um campeão já tomou em disputa de título, roubou o cinturão, virou o carrasco do brasileiro nocauteando mais uma vez um ano depois e se firmando como o melhor do mundo até 61kg. Em meio ao seu reinado, tiveram algumas polêmicas, acusações de traição, ele deixou a Tim Alphameo, foi para uma nova equipe, criou uma das rivalidades mais intensas e genuínas com seu ex-amigo Cody Garbrandt, a quem chegou a nocautear duas vezes e teve cinco vitórias em disputas de cinturão. Os números, somado a sua popularidade, que era bem relevante e a alta qualidade técnica, o fez ser considerado como um dos maiores e melhores pesos galos da história desse esporte. Além da soberania, ter vencido o Renan Barão e o Cody Garbrandt duas vezes, os ótimos brasileiros Rafael Assunção e John Lineker também foram superados pelo americano. Dito tudo isso, não podemos negar que a sua carreira vai sempre carregar a mancha do doping. Quando a gente olha nas redes sociais as pessoas falando sobre o Dilachol, seja que no Brasil e até mesmo na gringa, a grande maioria o aponta como um lutador sujo, que acabou trapaceando. Para quem não se lembra, em 2019, logo após ser nocauteado pelo Henry Cerrudo, quando tentou de maneira frustrada descer para disputar o cinturão do peso mosca, Dilachol foi suspenso por dois anos após ser flagrado fazendo uso de Epo, uma substância proibida utilizada para um aumento de performance. Ele não deu desculpas, admitiu que fez o uso propositalmente, pagou pelo erro, ficou 30 meses afastado, a suspensão foi de dois anos, 24 meses, mas ele voltou a lutar só em julho de 2021, depois de ter lutado em janeiro de 2019, quando enfrentou o Corey Sanreiga, venceu numa decisão bastante apertada, muita gente até contestou o resultado. O doping mancha acaba sujando a sua imagem? É claro, né? A gente não pode negar isso. Só que eu não acredito que esse erro sobreponha todas as glórias que ele teve na carreira. Na minha visão de mundo, e aí vocês podem discordar, não tem problema, cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, eu não gosto de julgar as pessoas apenas pelos erros, como se esses tivessem um peso, falassem mais alto do que os acertos. Até porque o que sabemos, de fato, comprovado, foi apenas nesse episódio. Se ele usou isso a carreira inteira, conseguiu burlar o sistema, aí são questões que a gente pode supor, tanto dele quanto de outros atletas. Não temos nenhuma confirmação. Então eu prefiro não ir por esse caminho. Ainda assim, é inegável que a reta final da carreira desse cara tomou um rumo bem diferente do que a gente imaginava há alguns anos. Eu diria até um pouco triste para um lutador que chegou a encantar o mundo. As glórias definitivamente ficaram no passado e deram espaço às polêmicas, acusações e até lesões que atrapalharam e atrasaram ainda mais a sua carreira. Logo após ele voltar da suspensão do doping, quando enfrentou o Cori Sanreiga, lesionou o joelho, ficou mais de um ano sem lutar, retornou só em outubro desse ano, lá em Abu Dhabi. Quando foi enfrentar o campeão, a Jamei Sterling, eu estava lá, acompanhei de perto e o que vimos foi o TJ que sequer conseguiu ser competitivo. Machucou o ombro logo nos primeiros momentos da luta e foi subjugado até ser nocauteado na segunda etapa. A lesão no ombro, inclusive, foi bem mais grave do que a gente estava imaginando e acabou determinando o rumo da carreira do Dilachol, porque ontem a ESPN confirmou que aos 36 anos ele está se aposentando do esporte. Vai precisar de um longo tratamento pós-cirúrgico no ombro, já foi retirado da lista de atletas do UFC, deve sair o seu nome da lista do ranking também nos próximos dias. E é uma pena que a carreira, o rumo final tenha acontecido, que ele se despeça dessa maneira. Só que quando eu falo se despeça, é do UFC em si, porque eu sinceramente não acredito que nunca mais o veremos em ação. Sabemos que a aposentadoria de lutador é menos confiável do que a trocação do Ben Aspen. Acho que agora, sem a supervisão da ousada, ele pode se tratar de uma maneira diferente, tomar alguns outros medicamentos que aceleram o prazo, o processo da recuperação, e aí sim retornar em uma outra organização, em uma outra companhia, porque no UFC eu acho bastante difícil. A categoria teve uma renovação muito acelerada, muitos talentos já chegaram e a idade pode acabar pesando para ele, até porque o seu jogo sempre foi baseado muito na movimentação, velocidade e reflexo, características que vão perdendo força conforme os anos vão passando e as lesões se acumulando. Eu sei que pode parecer clichê sugerir isso, mas imaginem o Dylan Shaw disputando um GP milionário da PFL, subindo de categoria para o peso pena, já que lá não tem o peso galo, o quão interessante seria. Ou até mesmo se ele vai lá para o One FC, poderia encontrar a lenda de Mitrius Johnson. De qualquer maneira, há dois meses, em outubro agora, nem sabíamos disso, mas foi a última chance, o último suspiro de vermos aquele cara que já foi o melhor peso galo do mundo tentar retornar ao posto de número um e o final já sabemos. Agora, Dylan Shaw, como campeão, como o rei da divisão, vai ficar apenas nas nossas memórias e eu quero saber duas coisas de vocês. Primeiro, o que acharam? Se foram pegos de surpresa com essa aposentadoria do cara, se ele realmente vai abandonar o MMA, pendurar as luvas para sempre ou volta em alguma outra organização e se acham que o doping acaba manchando muito ou é apenas um capítulo na carreira dele, todas as glórias também precisam ser exaltadas. Qual a visão que vocês fazem do TJ de Lachau? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber as opiniões de vocês. E lembrando, hein, sabadão agora, UFC 282, muito legal o card, com disputa de cinturão e as odds lá na stake estão imperdíveis para vocês. Com o russo, Magomedian Kalaev favorito, está pagando 1.36, enquanto o ex-campeão, Ian Blachowicz, a Zebra, e paga 3,35 lá na stake. O card ainda conta com dois brasileiros, tem o popular, peripim, bilhete de ação, está bem bacana, clica no link que vai estar fixado aqui embaixo e usa o cupom SUPERLUTAS, tudo junto e letra maiúscula para vocês darem os seus pitacos por lá. Beleza? Não fica de fora não, porque está valendo bastante a pena, tem a Copa do Mundo, quartas de finais definidas também, todos os jogos para vocês apostarem lá. Aproveitem, aproveita também para se inscrever no canal de SuperLUTAS, ativar o sino, deixar o like, tudo aquilo que vocês sabem, porque nos próximos dias tem muita coisa bacana, algumas exclusivas vindo por aí, conteúdo não vai faltar, e eu conto como sempre com a audiência e o feedback de todos vocês. Valeu! Tchau!